Três Lagoas receberá o projeto de cinema Drive-In Cine Autorama com quatro filmes gratuitos. A Ana Cristina Santos tem as informações. Bom, eu começo agora com o diretor de cultura que vai dar detalhes pra gente deste cinema de graça que vai acontecer aqui em Três Lagoas. Eric, conta pra gente um pouquinho dessa programação, do que se trata esse projeto. É o Cine Autorama, né, que nós estamos aí recebendo com essa parceria da Fundação AcelorMittal, que é a Citrel, né, pelo investimento aí do Governo Federal, pelo Ministério do Turismo. Estamos recebendo aí esse projeto Cine Autorama nos próximos dias 16 e 17 de julho, lá no Arena Mix, com duas sessões cada dia, né. Na primeira sessão aí nós teremos aí Eduardo e Mônica, segunda é Homem-Aranha Sem Volto para Casa, e no dia 17, na primeira sessão, Glass Busters, e na segunda sessão, Torrica 2, né. Nós temos dois filmes aí nacionais, né, eu achei muito necessário essa programação, contando com essa programação com o cinema brasileiro, né, da nossa federação, né. E nós estamos muitos aí com essa parceria com o pessoal da Fundação, a pessoa da Patrícia, a Brazuca, né, que é a produtora, que é o nosso amigo Marco lá, juntamente com a nossa secretária Ângela Brito, né, a Janaína, chefe do gabinete, estamos aí organizando para que essa programação aconteça. E os ingressos, né, a semana passada estava esgotado já, mas eles reabriram mais ingressos, né, pelo site aí www.cineautorama.com.br, vocês vão adquirir pelo Simpla, né, e esse ingresso digital, a entrada é gratuita lá no Arena Mix, né. Vai ter que fazer o cadastro primeiro então, né. Isso, esse ingresso virtual, né, dá para apresentar lá na entrada. E todos estão convidados aí, né, com os demais projetos também que nós temos aí nas praças, né, além desse Sim, Autorama, tem o projeto Vida na Praça, que aconteceu nesse sábado lá no Sete Sul, e o próximo agora nós estamos aí também com a programação, as entidades da Feira Central Turística, né, e a programação também recheada aí para toda a galerinha que tem um final de semana aí agradável.